. . . no canal do youtube por hoje no canal da corona mas é que seja que eu faço um pouco difícil não vou saber corona se quase não tem feiti isso vai ser quase profissional com o o a o E aí E aí E aí E aí um eu a a a a a a a Também não? Não, 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 não... Não... O que você vai ter o euro-vítor? Fique-se-quanto... O que é isso?